Abertura 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 Eu só pedi operação, pra mudar meu coração E se já não dá, já não dá, já não dá pra correr E se já não dá, já não dá, já não dá pra morrer Para a vida esquecer, para a vida esquecer Para a vida esquecer, para a vida esquecer Para a vida esquecer, para a vida esquecer Também é só lhe apagarei Para esquecer essa mulher Também é só lhe apagarei Para esquecer essa mulher Para viver esquecendo 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 Já não dá, já não dá, já não manda Quando a vida esqueceu Quando a vida esqueceu Para mim é esquecer Eu não vou negar Que sou um maluco por ti Perdido no teu coração Pronto pra chamar